Como Coma Coma Olho azul, só me parte do whisky azul Ela sinta, só tira minha blusa Me olha, parece a medusa, shorty me liga, só quer ir pra party Ela falando que se chama Karen, manda um skunk dentro da minha nave E ela sentando por toda a noite Flashes, grana, fama, drogas, minas, Jordan Hoje essa noite eu tô bem, ela nem sabe my name Me pede esse copo de lim, mistura com prometazinho Sente a vibe dele, você sabe que é o dom Eu sei que eu tenho ambição, mas isso só é diversão E ela quer Dom Perrião, senta só no meu oitão Ela com o vestido pra dançar, quer chamar a atenção Calma, 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 yeah Calma, 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 calma Carta do olho azul, só me parte do whisky azul Ela sinta, só tira minha blusa, me olha, parece a medusa Shorty me liga, só quer ir pra party Ela falando que se chama Karen, manda um skunk dentro da minha nave E ela sentando por toda a noite Flashes, grana, fama, drogas, minas, Jordan Hoje essa noite eu tô bem, ela nem sabe my name Me pede esse copo de lim, mistura com prometazinho Sente a vibe dele, você sabe que é o dom Eu sei que eu tenho ambição, mas isso só é diversão E ela quer Dom Perrião, senta só no meu oitão Ela com o vestido pra dançar, quer chamar a atenção